E aí galerinha do YouTube, estamos nós aqui outra vez, eu Alan Hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo como baixar vídeos do YouTube Vamos lá galera, você não vai precisar de usar nenhum aplicativo galera Vocês vão entrar no seu Facebook, vamos lá Tá entrando no Facebook, opa, aqui já tem um que eu baixei Vamos voltar lá galera, ó E aí galera, vocês vão achar um vídeo que interessa a vocês no Facebook Vamos lá Vídeo, vídeo, vídeo Mas será que não tem vídeo aqui não galera? Vamos lá Aqui já tem essa propaganda aqui galera Então galera, como eu vou fazer? Você vai vir aqui nesses três pontinhos, no canto superior direito Vai clicar Clicando aqui galera, vocês podem vir aqui em copiar link Copiou o link Aí vocês vão fechar galera Vamos lá no Google Chrome agora No Google Chrome vocês vão encontrar Vocês vão escrever Facebook MP4 galera Quer ver? E aí Abrindo galera, vocês podem ir Vocês podem estar clicando nesse primeiro aqui galera Clicando no primeiro Ele vai abrir Aí vocês vão clicar aqui galera Vai clicar e soltar pra colar o link que vocês copiaram Colando o link Você clica em iniciar Aí galera, vocês vão escolher a forma que vocês querem baixar Aqui tem MP3 Vou colocar MP4 aqui galera MP4 Aí escolhendo galera Você pode colocar aqui Clicar em download em HD Qualidade Clicou em download Ele vai fazer o download Vai salvar lá na galerinha Olha aí galera Está efetuando o download Só lembrando galera Já curte Se inscreve no canal Compartilha E vai ajudando nós aí galera Já baixou galera Agora você pode ir lá na galeria do seu celular Que o vídeo vai estar lá galera Aqui galera Já está baixado o vídeo É isso aí galera Espero que tenha gostado Se gostou já curte Dá aquele like Não esquece de se inscrever Tchau Obrigado